Este é o papel do Senhor. Amém. Amém. Meu Jesus, eu não para dia a dia Nos cobrimos sempre estar Nos cobrimos sempre em dia E sucesso e paz me dá Se Jesus não para até a morte Quando o mal me der cegar Ele é minha força e esperança Só com Ele eu quero andar Ele é minha força e esperança Só com Ele eu quero andar Senhor, é o meu pastor Desde que diriste sempre Nas águas tranquilas Desde que diriste sempre Senhor, é o meu pastor Desde que diriste sempre Nas águas tranquilas Desde que diriste sempre Senhor, é o meu pastor Desde que diriste sempre Senhor, é o meu pastor Desde que diriste sempre Senhor, é o meu pastor 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 Senhor, é o meu pastor